A CIDADE NO BRASIL 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 PELO LADO ESQUERDO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pode até arriscar o chute. Firmino. Gol! 1 a 0. Se era pra testar, não tomar gol, acabou. Vamos mexer no time, tem que vencer a partida. Com esse time que tá em campo, é difícil virar um jogo. Tentou por cobertura. Robertson. Cittadini. Pablo. Foi falta. Terence. Pode ir pra dentro e concluir pro gol. Levou, chega pra lá. Quase vacilou. Usou habilidade, tocou, boa bola. E agora o árbitro apita o fim do jogo. Ganhou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.